Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os seus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que você era mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com beijo e com amor Te entreguei meu coração e apaixonei E quando longe eu eterna percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro ouvindo a voz do meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que você era mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu não podia resistir E com beijo e com amor Te entreguei meu coração e apaixonei Soube que você era mais de mim Soube que eu amava, entendi Soube que conseguia ser mais de mim Soube que você era mais de mim Soube que quem ajudava em mim Não cheguei, soube que meu papão recentei Eu já não podia, oh, resisti Que bom ver-te como amor Entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei E estou aqui